Atenção na bateria, nós temos aqui o Robson, nonato nos teclados, vamos lá moçada, olha aí Na guitarra o Joel, o Elismar do Baixo, Leandro, não, agora é o resto, atenção, é a dupla Atenção moçada, essa dupla tá em terceiro lugar em todo o Brasil LP deles só tá vendendo menos do que o da Tieta, é mole? Falando isso já lavou bem sua Tieta hoje? Não, isso mesmo, hoje é domingo e tal Atenção, em primeiro lugar tá a Tieta, segundo, o primeiro lugar é o da Xuxa, depois da Tieta, terceiro É o LP dessa dupla, tá revertendo em todo o Brasil, antes vamos passar o som aqui Vamos lá o da guitarra, faz um solo aí pra nós, vamos Aí garoto, aquela baixaria pra nós agora, no baixo Aí, nossa, tudo funcionando Ô garoto, confere os teclados, tem muito ladrão no programa aqui, o apresentador, vamos lá Aí, e na bateria, aquele solo pra acordar a velha que dorme no sofá Aí, você que tomeu feijoada, tá babando no sofá, acordou, hein, de susto Atenção, vem aí a dupla, primeiro lugar em todo o Brasil, Leandro e Leonardo Olha aí, esses garotos Lançando o LP aqui tudo, né, brincadeira Olha aí, ó, quem será essa mulher? Lágrimas no coração Quebra esse gelo Boa hora Quarto negro Paraíso É por você que canto aqueles olhos Entre tapas e beijos Isso aqui você trabalhou, né? Essa música a gente tá trabalhando Você é o Leonardo Leandro Leandro, então você é o Leonardo É, apresentador inteligente Fala a verdade, garotão Você nunca trabalhou com um cara tão inteligente Você é o primeiro Muito obrigado Fala a verdade O cara mais, assim, espontâneo Você A televisão, você nunca viu uma coisa tão, assim, genial Nunca vi tanta falsidade Porra Pô, meu, você tá com bafo hoje Hoje você tomou, hein, bicho Brinca, você não pode, não Que isso, tomar serviço, não Ô louco Tá gripado, que isso Então é o seguinte Cai na real, semiluz e luar do sertão Porra, entre tapas e beijos Isso é coisa de louco, hein, meu Isso aí é o primeiro lugar no motel Quem fez a música? Quem fez a música? Ela diz da pessoa, da menina que... Newton Lamas que fez essa música Conta aí, Leonardo Conta pra ele Newton Lamas é o cara que é vidrado em jogar fliperamas Isso, isso Joga fliper na lama Diz que é o melô da porrada, viu, Faustão Isso aí Ah, é? É Por que que é todo o cara que é do sertanejo Cheio de ouro, porra Vocês andam assim Tudo de serra pelada Isso é um pouquinho só Puta, um pouquinho só, bicho Olha aqui Brincadeira Ó, que dão Os caras tem que sair daqui Num carro da Brinks Que é lógico Ô louco Então, vamos lá com o doutor Leonardo Todo de branco E o Leandro Leonardo Primeiro lugar em todo o Brasil Vamos lá Olha aí Ao vivo Vamos lá Segundo Em homenagem ao Teto Costa Olha aí Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Se me mandem embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura É a melona, porrada O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Leandro e Leonardo Primeiro lugar em todo o Brasil Obrigado moçada Parabéns, olha o Elip Coisa de louco, bichos Tapas e beijos, é mole Ó, louco